Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. E hoje nós temos um episódio muito especial aqui do Eletrônica para Nubes, porque nós vamos construir a nossa própria horta inteligente. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes que eu utilizo aqui no vídeo estão com o link aqui na descrição, assim também como o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. Quem assiste os vídeos aqui no canal tem 10% de desconto lá na Fornel, utilizando esse cupom aqui. É primavera, chegou a primavera, a estação do ano onde as plantinhas ficam doidas para crescer. E aqui em casa as plantinhas já estão começando a ficar bem floridas. Aqui em casa a gente tem plantas de tudo quanto é tipo. A minha mãe é bem experiente em plantar coisas. A gente tem de flores a temperinhos que a gente utiliza na cozinha, a gente cultiva nossos próprios limões já há muito tempo, e agora recentemente começamos a plantar tomate também aqui em casa. E eu estou tentando cultivar uma frutinha chamada fisales. Eu mesma que peguei sementes e fiz essas mudinhas aqui, mas eu tenho que admitir que eu não sou muito experiente como a minha mãe. E o meu maior problema é lembrar de regar as minhas plantinhas. Um dos maiores clássicos para quem está começando no Arduino é construir a sua própria hortinha. Então hoje eu vou encarar esse desafio e construir um sistema inteligente para cuidar das minhas plantas. E vocês podem achar que esse projeto pode ser audacioso, muito difícil de se fazer, mas na verdade a construção de uma horta inteligente passa por vários vídeos que a gente já teve aqui no Eletrônica para Nubes. Então a gente vai fazer uma junção de conhecimentos dos vídeos sobre sensores, sobre protoboard e sobre o LCD para construir a nossa própria hortinha inteligente que vai nos avisar caso a nossa planta precise de água ou não. Então vamos começar conectando todas as coisas no nosso Arduino. A conexão ela realmente não é muito complexa, por conta de que a única coisa que vai realmente em muitas conexões é o LCD. Eu vou deixar o esquemático aqui da conexão do LCD, mas caso tu queira saber detalhadamente em como que se faz essa conexão, é só assistir o videozinho aqui sobre o LCD. O sensor que a gente vai utilizar é um sensor de umidade do solo. Esse sensor pode ser enterrado na Terra, então ele fica ali em contato com a Terra medindo qual que é a umidade que está presente ali. Esse sensor é composto por duas partes, então a parte que vai enterrada vai ser conectada nessa plaquinha, que é um conjunto de componentes eletrônicos que vai interpretar essa informação para passar para o Arduino. E aqui no Arduino a gente alimenta essa plaquinha com o VCC, o GND e uma porta analógica. Nesse caso aqui eu estou utilizando a porta analógica A0. E o LED é uma conexão bem fácil, né? O polo positivo do LED vai no GND e o positivo vai em uma das portas digitais. Como eu estou usando esse LED maiorzinho aqui, eu não preciso nem colocar uma resistência. Mas caso tu for utilizar um daqueles LEDs pequenininhos, não esquece de botar a resistência para não fritar o teu LED. E a programação não é um bicho de sete cabeças. A programação na verdade ela é um Frankenstein dos outros vídeos que vocês viram aqui no Eletrônica para Noobs, juntando cada um desses componentes. Eu vou passar bem rapidinho na programação por conta de que os detalhes vocês podem ver nos outros vídeos. Então eu não vou explicar detalhadamente como se conecta cada uma das coisas, como se faz a configuração, porque isso vocês podem encontrar nos outros vídeos. O que eu vou contar para vocês é realmente a lógica que a gente fez e transformar esses elementos separados em uma porta inteligente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma leitura no sensor. E eu vou guardar essa informação em uma variável chamada nível de umidade. E depois disso o que eu vou fazer é testar esse nível de umidade. Nesse caso aqui eu fiz um teste anteriormente para verificar qual que era o nível de umidade para uma terra seca e uma terra úmida. Então eu peguei dois potinhos, um deles eu coloquei uma terra seca e o outro eu peguei a mesma terra, só que eu molhei um pouquinho, mais ou menos ali na quantidade de água que eu acho que é adequado para a minha plantinha. E daí eu fiz o teste. Eu construí um código auxiliar apenas para fazer a leitura desse sensor. E daí eu consegui ajustar para o meu caso certinho qual que é a umidade necessária que eu preciso colocar na minha plantinha. Então agora no meu código principal eu sei que toda vez que o meu nível de umidade chega em 600, quer dizer que a minha plantinha está com sede. Aí o que eu faço é printar no LCD que ela está com sede e acender um LED para que eu consiga verificar de longe que ela já está com sede. E caso o valor de leitura for menor do que 600, isso significa que ela está hidratada. Então o que eu faço é desligar o LED e colocar no meu LCD que está tudo ok. Eu decidi colocar esse sistema em um dos vasinhos de planta que eu tenho aqui em casa que tem várias ervinhas diferentes. Então é isso aí. Vamos ver se com esse sistema que eu criei eu começo a ficar um pouquinho menos nube quando o assunto é cultivar plantinhas. Eu quero que vocês me mandem aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Discord coisas que vocês estão criando, as criações de vocês. Eu quero saber quais problemas da vida de vocês vocês estão resolvendo, utilizando um pouquinho de eletrônica, programação com Arduino, a mistura desses dois. Me contem lá porque eu adoro ficar sabendo das ideias malucas que vocês estão criando. E é isso aí, esse foi mais um episódio do Eletrônica para Nubes. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a Forneia Eletrônicos por patroa, se não é um quadro tão legal aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!